Meu irmão Tua tristeza em seu rosto Em sua face as lágrimas rola Vejo que você está tão abatido Angustiado com o peso da cruz Não desanime, querido irmão Põe seu joelho no chão E vai falar com Jesus Vai falar com Jesus O seu clamor Ele vai responder Vai falar com Jesus Vai falar com Jesus Não tem problema difícil Para Deus resolver Muitas vezes você pensa e até fala Que o seu problema já não tem mais solução Há muitos tempos que você está orando E Deus ainda não ouviu sua oração Continue pedindo e insistindo Que sua vitória brilhará como a luz Tire a tristeza do teu coração Tire a tristeza do teu coração Põe seu joelho no chão E vai falar com Jesus Vai falar com Jesus Vai falar com Jesus O seu clamor Ele vai responder Vai falar com Jesus Vai falar com Jesus Não tem problema difícil Para Deus resolver Para Deus resolver